Mais uma, pra todos os nossos fãs, pra todos os casais, semana do dia dos namorados, fala de amor. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV e ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar, eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar, escolhi você pra ser minha, que sou tão fiel a nossa relação, pelo amor de Deus se for insegurança tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem que falar. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem que falar. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV e ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar, eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar, por quê? Escolhi você pra ser minha, você que tá em casa, você que tá curtindo, isso é fichote. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem que falar. Minha palavra, porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa, já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, minha palavra, porque tudo que um homem precisa, Porque tudo que um homem precisa, porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Eu não vou te trair com ninguém, minha palavra, porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa, eu tenho em casa, eu tenho em casa.